E aí pessoal, beleza? Sou o Carlos Henrique trazendo mais um vídeo para vocês. Bom pessoal, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma notícia bem importante aí com o vírus ativa o microfone e invade o WhatsApp aí, certo? O novo vírus está atingindo vários smartphones com sistema operacional Android aí. Segundo o Disbold, é considerada uma das mais graves, pois permite um ataque remoto e explora os recursos dos smartphones aí. O vírus da Sky Go Free foi descoberto pela Kasparsky, que é possível saber a localização exata de um dispositivo aí e ao ativar o microfone para gravar o ambiente em que a pessoa está. O troja da Sky Go Free também executa outras ações aí, como permitir a leitura de mensagens trocadas no Facebook, Messenger, Skype, Viber e WhatsApp aí. No entanto, não é quebrada a criptografia dos apps, que suporta esse tipo de proteção. Os cibercriminosos aí se utilizam de uma malandragem presente nos sistemas operacionais aí. De acordo com a publicação do processo para espionar os apps aí, é feito via serviço de acessibilidade. Bom, o recurso funciona como uma espécie de olho digital que lê o conteúdo na tela. Além disso, o troja possibilita tirar foto com uma câmera frontal, enquanto o usuário tenta desbloquear seu smartphone com reconhecimento facial. E ainda realizar outras funções consideradas aí, certo? Bom, pessoal, para evitar isso, né, para evitar cair nesses golpes aí, recomendo a instalação de apps apenas em lojas oficiais aí, certo? Bom, pessoal, essa foi a notícia aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para você que é novo no canal, já aproveita e já se inscreve, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui! Bom, eu vou ficando por aqui. Bom, eu vou ficando por aqui.